Vou desafiar todas elas que gostar de dançar Todas elas que gostar de sarrar Todas elas que gostar de dançar eu toma, toma Todas elas que gostar de fazer eu toma, toma Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver geral fazer Atenção, atenção, vou misturar tudo hein Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma Sarra, toma, sarra, toma Que isso hein, sussa Sarra, toma, sarra, toma Vou desafiar todas elas que gostam de dançar Todas elas que gostam de sarrar Todas elas que gostam de dançar o tom pra tom Todas elas que gostam de fazer o tom pra tom Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Quero ver, quero ver, quero ver você fazer Atenção mulheres, eu misturei tudo, sarrando e tomando Misturei a sarradinha junto com o toma, toma Sarra, toma, sarra, toma, sarra, toma Solta o fone, toma, sarra, toma Toma, sarra, toma, sarra, toma Que negócio nasceu Ah, barril